Tá na hora do TVC agora, apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir, Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala galera, beleza? Chegando para mais um TVC agora, desta quinta-feira, 4 de janeiro de 2023, Infelizmente as notícias não são boas, vamos ter que noticiar aí duas mortes no trânsito de Três Lagoas, Envolvendo sempre motociclistas, então o alerta, gente, mas enfim, é vida que segue. Ó, no TVC agora de hoje também vamos falar de sonho, é o TVC em casa, Também tem notícias de Campo Grande, Paranaíba e claro, previsão do tempo, bora, TVC agora. Olá, em Paranaíba, bebidas são furtadas de estabelecimento comercial e dois adolescentes são identificados como autores. Todos os detalhes desta ocorrência você confere em instantes no Pulseira de Prata. Bom dia Israel, bom dia para toda a nossa audiência, pois é, trânsito que mata em Três Lagoas. Mais uma jovem de 22 anos perdeu a vida, nesta manhã. É o trânsito que mata em Três Lagoas. Olá Israel, olá a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito de obras de asfalto e drenagem. É já, já. TVC agora. Olá, sejam todos bem-vindos. TVC agora é o telejornal que traz as notícias da nossa cidade. Três Lagoas. TVC agora é de Três Lagoas. Fique bem informado e venha comigo. Eu sou Israel Espínola e agradeço a você pela companhia neste horário. Bom dia, Mari Verdun. Bom dia, Israel Espínola. Bom dia também para a nossa audiência. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui conosco nesta manhã de quinta-feira. Olha só, quinta-feira. Vamos aqui para a câmera três? Vamos. Estamos ao vivo também no facebook.com.br. cultura.tvc. facebook.com.br. JP News. MS. Isso mesmo. Você pode participar aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 992-34-4539. Está aqui, já na sua telinha. Pode anotar. Quem está aí na Cultura FM nos ouvindo também, pega o celular e anota aí. 992-34-4539. Muito obrigada pela sua audiência. Que bom ter você nesta manhã de quinta-feira, já quase no horário do almoço. Está em casa, já está aí pegando aquela boia gostosa ou ainda está no trânsito aí caótico? De três lagoas. Hoje, a pauta do TVC Agora é sobre trânsito. Como tem pessoas desatentas, como existem motoristas, motociclistas que cometem infração no trânsito. Incidentes, né? Usa o celular dirigindo, usa o celular pilotando. Olha só o cabimento. Gente, o trânsito de três lagoas fez mais uma vítima nesta manhã. Daqui a pouco, nós vamos trazer todos os detalhes. Mas eu quero chamar a sua atenção, principalmente você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando. Por que é tão difícil respeitar a legislação de trânsito? Pura sinal, não respeita a sinalização de pare, abusa da velocidade. E o pior, utiliza o celular enquanto está dirigindo. E as ultrapassagens? Ultrapassagem. Ah, meu Deus. Velocidade abusiva. Mari Verdão, você quando está dirigindo, comete alguma dessas infrações? Não. Olha lá, hein, Mari? Olha lá, hein? Não. Estou atento. Eu evito até andar em algumas vias onde não tem o semáforo de tão perigoso que é, porque as pessoas não conseguem respeitar o pare. O pare. Acha que está escrito vá e abusam da velocidade, que é impressionante. Principalmente os motociclistas. Mas, principalmente a peça mais frágil do trânsito, abusa da velocidade. Eu sei que você é entregador, eu sei que você tem uma meta, mas e a sua vida? Mais importante, né? E da sua família? E a família? Não é? E os filhos? Meu Deus do céu, gente. Que coisa, viu? Olha, está difícil, está complicado. O TVC de agora, de hoje, nós vamos falar muito sobre acidente de trânsito. Duas vidas, já no início deste ano, se perderam por conta de trânsito. E as duas pessoas são motociclistas. Gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, vamos falar também de sonhos. Vamos, Israel, vamos falar de sonhos. Hoje tem TVC em casa e, olha... Ainda bem. Graças a Deus, né? Sonhos, realizações, metas, né? Estamos aí no começo do ano. Nada melhor para a gente poder falar sobre este assunto. Muito bem. Vamos para esta câmera de cá, Dona Mari Verdam. Olha só, o TVC agora é o programa da família Três Lagoense. Deixe o WhatsApp na tela, porque pelo WhatsApp é a forma que você pode se comunicar conosco. De que forma? Isso mesmo, mandando uma mensagem, uma nota de áudio, né, gente? Até mesmo uma selfie participando aqui do nosso programa. A gente adora quando vocês mandam. A gente adora quando vocês mandam. Inclusive, hoje, nas minhas redes sociais, recebi uma mensagem falando de algum trecho aqui de Três Lagoas. Mandei para o Israel Espíndola. Mandou. Vocês podem mandar aqui no nosso WhatsApp, viu? 992-34-4539. Fique à vontade, viu? Para interagir, para conversar, para dar o seu palpite a respeito das matérias que virão por aí. Então, fique à vontade. Exatamente. Eu já faço a pergunta para você responder. O que você acha do trânsito aqui em Três Lagoas? Eu quero saber a sua opinião de como que você se comporta aqui no trânsito. Mas também o TVC agora é informação, é entretenimento e também promoção. Isso mesmo, Israel. Muito bem lembrado, viu? Só anda a pé quem quer. A mais nova promoção aqui do Grupo RCN, da TVC, em parceria com diversas lojas aqui de Três Lagoas. Então, você pode participar comprando nessas empresas, preenchendo o cupom virtual e pronto. É 500 reais toda sexta-feira que você pode levar para casa ou uma bicicleta elétrica no final de cada mês. Olha que legal. Então, bora participar desta promoção. Bora. Quem sabe você pode ganhar 500 reais toda sexta-feira. Amanhã já tem? Amanhã eu acredito que já tem. Amanhã já tem 500 reais. Nossa, amanhã já é sexta. É, o tempo está, ó. Loando. No estalar de dedos. E no final do mês, uma bike elétrica. Então, participe. É fácil, como a Mari mesmo disse. Basta ir na loja. São várias lojas, uma variedade de produtos. De serviços que você pode estar adquirindo, pode estar fazendo. E claro, na hora de pagar, o vendedor vai estar ali. Oh, vem cá, cadastra aqui. Através do QR Code, vai te ensinar. Te ajudando, né? Pronto, já está participando. Tá bom? Pois é. Então, vamos nessa. É o TVC Agora desta quinta-feira. Está no ar. Bora. O Sesc 3 Lagos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui, o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilíngue. E sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas, você só encontra na Giga. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. 500 mil reais foi o sorteio principal e foi dividido entre três sortudas. Nem acreditei, né? Ontem foi meu dia de sorte. Com certeza, pode comprar, que é verdade. Compre que com certeza vai chegar a sua hora. Maravilha. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160 em cada. E no quarto sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. E a chuva ainda marca presença nesta quinta-feira aqui em Três Lagoas. A máxima hoje é de 27 graus e pode chover a qualquer momento. E amanhã o tempo fica firme em várias cidades aqui da Costa Leste. Mas para a Naíba ainda tem chuva, viu gente? Três Lagoas, Aparecida do Tabuado, Brasilândia, Água Clara e Inocência. O tempo fica nublado, mas não tem previsão de chuva. E as temperaturas amanhã, então, ficarão assim. Meu diretor, por favor. Colocamos na tela, então, como fica o tempo. Agora são imagens, né? Imagens lá de fora, tempo nublado. Ontem caiu muita chuva aqui em Três Lagoas. Na nossa capital também, uma chuva muito forte por lá. Então, fiquem atentos aí nos bairros que vocês moram, né? Bom, tempo nublado, fechado. E assim seguimos para saber como que fica as temperaturas amanhã, sexta-feira aqui em Três Lagoas e toda a região. Três Lagoas, então, 28 graus, Brasilândia, 28 graus, Água Clara, 29 graus. Esse solzinho aqui, porque o sol aparece a qualquer momento, porém, o tempo fica nublado na maior parte do dia, viu gente? Vamos para a Aparecida do Tabuado, máxima de 26 graus. Paranaíba tem chuva por lá, 27 graus, Inocência, 26 graus. Israel, é com você. Tá certo, Mari. Muito obrigado pela sua participação. E agora a gente traz informações aí do trânsito. Vamos falar do trânsito. Hoje pela manhã, logo já nas primeiras horas da manhã, por volta das 8 horas da manhã, uma motociclista morreu no cruzamento após ser atingida por caminhão. Esse acidente entre moto, as imagens já estão na sua tela, foi na Avenida Eloy Chaves, com a Rua Orestes, Prata, Tibério. Aí vocês estão vendo imagens, inclusive, já da perícia técnica. Olha a motocicleta aí, ó. Antes, diretor, pode voltar para cá, por favor? Isso, obrigado. Segura essas imagens. No início do programa, nós falávamos do desrespeito, da falta de atenção por alguns condutores que acabam, e a imprudência, que acabam ocasionando cenas lamentáveis como essa. Nós iremos acompanhar. Olha aqui, ó. Cenas lamentáveis que nós iremos acompanhar. Mas antes, vamos conferir na reportagem do Albert Silva. Bom dia, Israel, bom dia para toda a nossa audiência, pois é, mais uma vítima fatal do trânsito aqui em Traslagoas. Nós estamos aqui na Eloy Chaves, com a Orestes, Prata, Tibério, e a gente teve mais um acidente aqui, nas primeiras horas da manhã, envolvendo aquela motocicleta aqui em Traslagoas, com aquele caminhão que está parado ali. Infelizmente, mais uma morte vítima do trânsito difícil aqui em Traslagoas, viu? Ainda não foi removido aí o corpo da jovem Nayara, que tinha 22 anos, vítima desse acidente fatal aqui em Traslagoas, com a Eloy Chaves, com a Orestes, Prata, Tibério, aqui em Traslagoas. Eu vou conversar agora com a Dona Maria. A Dona Maria, ela presenciou o momento do acidente, né, Dona Maria? Conta pra gente em detalhes o que a senhora viu nesse acidente hoje pela manhã. Bom dia. Bom dia. Sim, eu vinha vindo atrás do caminhão, né, e quando foi na travessia da rua, a moça vinha vindo com a moto. Ela deu uma bambiada, não sei se ela iria virar ou se ela se assustou com o caminhão, né? Ela caiu, na sequência o caminhão atravessou e saiu arrastando ela. Eu fiquei tão nervosa que eu acabei afogando o meu carro também. Foi tudo muito rápido, né? Muito rápido. Estava molhado o asfalto aqui? Sim, estava molhado. Você acredita que ela tenha escorregado ali ou não? Olha, eu imagino assim, ou que ela escorregou, ou de repente ela viu que o carro avançou e se assustou. Só que quando ela caiu, o carro não tinha batido nela. E aí o caminhão acabou passando por cima dela? Sim, passou por cima dela. Saiu arrastando e passou. A verdade é tanta que o caminhão dele, quando passou, ele deu uma... Aí foi quando ele saiu, se deparou com a situação e colocou a mão na cabeça. Ele se desesperou na hora da manhã? Sim, ele desceu do caminhão. Acredito que uma senhora que estava, aí a esposa dele, que desceu, aí ele se deparou com a situação e se desesperou. Quem não se desespera? Você já tinha se deparado com uma situação dessa? Nesse porte, não. Nesse porte, não. E fiquei muito assustada. Eu ia perguntar agora, como é que fica? Vixe, horrível, horrível. Uma sensação horrível. Que eu acredito que hoje, no momento, a gente é motorista, mas a gente também é motoqueiro, é pedestre, né? Então a gente se coloca na situação da pessoa, né? O trânsito de Três Lagoas, que tem ceifado muitas vidas, assusta a senhora? Com certeza, porque eu morei muitos anos em São Paulo e é como eu digo. Três Lagoas, pra mim, é muito mais difícil de dirigir do que na própria capital. Obrigado. Conversei aqui com a dona Maria, né? Ela que presenciou todo esse acidente, ceifando aí a vida dessa jovem de 22 anos. Viaturas ainda do corpo de bombeira estão no local. O corpo dela ainda não foi, até o presente momento, não foi ainda removido. Mas, infelizmente, mais uma vítima perdida pro trânsito caótico, difícil, perigoso. O trânsito que mata em Três Lagoas. Eu acho que essa senhora usou... Sabiamente, as palavras em dizer... Hoje eu sou motorista. Hoje eu sou motociclista. Hoje eu sou pedestre. O trânsito é uma célula viva composta por vários elementos. Motorista, motociclista, pedestre. Motorista de ônibus, de caminhão, de carro. Motociclista, pedestre. E ainda tem o ciclista. Então, são esses quatro elementos que compõem aí o trânsito. Olha essa cena aqui. Se a gente tiver com uma pausa, uma motociclista, o corpo de bombeiros, aqui. Neste exato momento, neste exato momento, uma família está destruída. Pai, mãe, irmãos, até mesmo namorado. Não sei se a jovem tinha um namorado. Estão destruídos por conta de um trânsito que mata. Pode deixar rolar as imagens, diretor, por favor. Um trânsito que mata. Um trânsito que diariamente faz suas vítimas. Nayara tinha 22 anos. Estava indo para o serviço quando sofreu este acidente. O motorista do caminhão e a esposa que estavam no caminhão estavam em estado de choque. Estado de choque. Aqui nessa esquina aqui, fica uma unidade da Secretaria Municipal de Educação. Eles tiveram que ir para lá para ser atendidos, ser acolhidos, porque eles estavam em choque. A mulher aos prantos, o homem nem em pé conseguia ficar. Uma unidade do SAMU foi acionado para atender essa ocorrência. Uma unidade de resgate do quinto grupamento do corpo de bombeiros também foi acionado. Mas quando chegou lá, já não adiantava mais. Nayara já tinha perdido a vida. Uma jovem de 22 anos. 22 anos. A polícia militar esteve no local, a polícia civil junto com a perícia técnica, que começaram já os trabalhos de investigações para tentar entender a dinâmica. A testemunha deu uma versão, que ela estava atrás do caminhão e conduzindo o seu carro. Ela não sabia dizer se ela freou, caiu, escorregou e foi parar debaixo do caminhão, se ela tinha invadido, se o caminhão não respeitou a preferencial, já que Nayara estava na Avenida Eloy Chaves. Nosso papel aqui não é julgar, nosso papel aqui é informar e principalmente chamar a atenção de vocês, que também faz parte deste trânsito. Ontem, daqui a pouco inclusive a gente vai mostrar a reportagem da morte do Leandro, outro motociclista, que perdeu a vida nesse trânsito caótico. E ela fez uma comparação que eu acho que até que é justa. Uma cidade de 132 mil habitantes, você não consegue dirigir, você não consegue pilotar, você não tem segurança para andar de bicicleta. Quando eu digo que as pessoas não respeitam a placa de pare, quantas pessoas eu vejo na rua, no celular e dirigindo, sem o uso do cinto de segurança, mudança, medidas protetivas básicas, regra básica do trânsito. É proibido o uso de celular, é proibido transitar sem o cinto de segurança e o respeito do pare, pare, a placa pare. As pessoas saem furando o sinal, não estão nem aí fazendo a famosa roleta russa. É inadmissível uma cidade com 132 mil habitantes ter um trânsito que mata diariamente. Morreu ontem. Luiz Fernando Garcia, 20 anos. Morreu hoje. Nayara, a gente não conseguiu confirmar ainda o sobrenome da Nayara. Também o Luiz Felipe, 22 anos, desculpa. A Nayara de 20 anos. E aí? Amanhã, quem será? Será que teremos mais uma família destruída? Mais uma família aos prantos? Tendo que ser forte? Vilauba? Então, acaba de chegar pra minha confirmação. Nayara Vilauba, de 20 anos. Então, é o nome da vítima. 22 anos? 22 anos? Então, tá aí. A Nayara Vilauba, de 22 anos. Aquela cena triste. Pilotava essa motocicleta, e acabou colidindo contra um caminhão na manhã dessa quinta-feira. Você, meu amigo motociclista, que tem a moto, por ser mais econômica, é claro, uma crise que nós estamos vivendo da economia, onde a gasolina já reajustou, procura um veículo de transporte mais barato. Por que corre tanto? Por que se transforma em cima de uma motocicleta achando que é o as? Aquelas cenas bonitas que você assiste em filme, motoqueiro veloz, cortando, é filme. A vida real é isso aqui, ó. Não tô acusando a Nayara de ter abusado da velocidade. Mas o que a gente sabe é que muito motociclista abusa da velocidade. Você, meu amigo motorista, por que abusa da velocidade? Aí depois reclama quando a prefeitura começa a instalar a quebra-mola. Não é possível, não consigo dirigir em Três Lagos? Reclama quando começa a colocar semáforo. Não dá pra dirigir em Três Lagos? É quebra-mola? É semáforo? Mas se não tem, olha a cena que a gente tem que vir aqui noticiar. De manhã estávamos com a equipe de reportagem lá, o Albert estava com outra equipe de reportagem, e você vê o corpo de uma jovem lá, tirado, coberto com aquele papel laminado. Depois a gente vê as pessoas da família chegando, e ao se deparar aos prantos, e você vê o motorista desse caminhão em estado de choque, a mulher não conseguia falar, pálida, branca, ou você acha que o cara saiu de casa pra matar uma pessoa? Quem aqui sai de casa? Hoje eu vou matar uma pessoa, vou atropelar uma pessoa. É difícil, viu, gente? É difícil. É difícil. Até quando Três Lagos vai ter que passar por isso? E cabe a nós. Nós, eu, e eu me coloco também nisso. Ricardinho, repórter cinematográfico, Mário Verdã. Todos nós fazemos parte desse trânsito caótico que agora, diariamente, está matando uma pessoa. Ontem morreu o Luiz Fernando. Hoje morreu a Nayara. Queria eu começar o TVC agora, com a sempre animação que a gente sempre começa, divertido, rindo, fazendo piada, fazendo graça. Mas diante disso daqui, diante disso daqui, não tem cabimento. Não tem cabimento. Prudência, gente. Prudência. Respeito. Tanto é que a pergunta de hoje é, o que você acha do trânsito? Vou até mudar, viu? O que você faz pra ser diferente no trânsito? Ah, não tenho moto, não tenho carro, você é pedestre, também faz parte. Você também tem responsabilidade. Ah, não tenho carro, não tenho moto, não tenho bicicleta. Tem responsabilidade. Você tem responsabilidade. A partir do momento que você pisou na calçada, ou numa via pública, você é integrante do trânsito. Você é motorista. Você é motociclista. O que você tem feito pra ser o diferente, diferencial, no trânsito de Três Lagoas? Agora tá matando um por dia. Um por dia. Ontem foi a família do Luiz Fernando que está chorando, o pai teve que buscar o corpo lá em Campo Grande. Hoje são os pais da Nayara. Duas famílias destruídas. Imagina o emocional dessas pessoas. Imagina um pai ter que ir ao hospital buscar o filho morto. Imagina um pai e uma mãe ter que ir numa rua, numa via, buscar a filha morta. receber essa ligação. A senhora é pai e mãe da Nayara? Sou. Aqui é da polícia. Sua filha acaba de morrer em um acidente de trânsito. É inadmissível. Inadmissível. Uma jovem tinha tudo pela frente, tinha namorado, estava namorando, tinha uma vida, uma vida inteira. Saindo para o serviço, no meio do caminho, foi interrompida. Por imprudência, por desleixo, falta de atenção, não cabe a nós, da imprensa, julgar. A perícia técnica, aí a perícia técnica passando, medindo, o delegado vai investigar e vai apurar o que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu. Não cabe a nós, da imprensa, querer julgar. Ah, o motorista do caminhão é o culpado. Não, não é isso. Pelo que eu vi, o que eu vi hoje de manhã, um casal desesperado, transtornados, em choque. Ele não saiu de casa para matar a Nayara. A Nayara não saiu de casa para morrer na esquina da Eloy Chaves com a Orestes Prato Tibéri. Mas então, agora fica o alerta. Atenção para você que está aí em casa, para você que dirige, para você que pilota, para você que é pedestre, para você que anda de bicicleta, de bicicleta elétrica, seja qual for o seu veículo. Está tenso. E a gente continua falando ainda de acidentes de trânsito aqui, porque foi registrado em Três Lagos e dessa vez com mais uma morte do jovem Luiz Fernando Garcia Rodrigues, de 20 anos. Ele também estava em uma motocicleta quando se envolveu em um acidente na noite do dia 25 de dezembro. Ele foi internado no Hospital Auxiliadora, depois transferido para Santa Casa, onde não resistiu e morreu. Confira na reportagem. O cruzamento das ruas João Carrato com David Alexandria foi cenário de mais um acidente fatal de trânsito em Três Lagoas. Nossa equipe de reportagem conseguiu as imagens do circuito de câmeras, que mostra o momento exato onde Luiz Fernando Garcia Rodrigues colide sua motocicleta contra um carro. Por este outro ângulo, é possível ver que o carro não para e segue sem prestar socorro. Apesar das imagens registradas, não é possível identificar a placa do carro. O acidente aconteceu na noite do dia 25 de dezembro, por volta das 22 horas e 30 minutos. Luiz Fernando seguia na rua David Alexandria e aqui no cruzamento do João Carrato, veio a colidir com outro veículo. Agora, a polícia quer saber se Luiz Fernando respeitou ou não a sinalização de pare. O jovem trabalhava como moto-entregador. Luiz Fernando Garcia Rodrigues, de 20 anos, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Auxiliadora no dia 3 de janeiro. No dia 3 de janeiro, devido à gravidade, foi transferido para Santa Casa de Campo Grande, onde não resistiu aos ferimentos e morreu na quarta-feira, 4 de janeiro. Agora, o caso segue sob investigação do SIG, Sessão de Investigações Gerais da Polícia Civil. De acordo com o delegado Matheus de Palma, o condutor do veículo já foi identificado e prestou depoimento nesta quarta-feira. O SIG tomou conhecimento dos fatos e já iniciamos as investigações, o SIG está à frente dessas investigações e a gente conseguiu localizar o veículo envolvido no acidente. Esse veículo foi achado, nós realizamos a perícia nesse veículo, identificamos também o proprietário do veículo e o proprietário do veículo nos levou a quem estava dirigindo esse veículo no momento do acidente. O cruzamento da rua João Carrato com David de Alexandria possui placas de trânsito e sinalização na horizontal. Agora, a Polícia Civil quer saber quem teria avançado no cruzamento e provocado o acidente. A partir de agora, as investigações seguem para traçar a dinâmica do acidente, para verificar quem foi realmente o verdadeiro culpado e quem também é o verdadeiro inocente nesse caso, mais uma vítima do trânsito de Três Lagoas. Este acidente apenas mostra como o trânsito de Três Lagoas é perigoso, onde as pessoas não respeitam a sinalização. No dia 20 de dezembro de 2022, a jovem Alice Leite da Silva, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela ficou três dias internada no Hospital Auxiliadora. Ela pilotava uma bis quando foi atingida por uma outra moto na rua Antônio Esteva de Leal, na noite de sábado, 17 de dezembro. No dia 2 de dezembro, Sueli Ferreira, de 50 anos, era passageira de uma motocicleta quando foi atingida por um carro em um acidente de trânsito, nas ruas Duque de Caxias, com a rua Orestes Prata Tibere. Ela não resistiu aos ferimentos e teve sua morte confirmada cinco dias após dar entrada no hospital. Sueli, Alice, Luiz Fernando e Nayara. Até quando? Até quando? A impressão que eu tenho é que a pessoa que dirige aqui em Três Lagoas acha que ela está naquela cidadezinha lá do interiorzinho, sabe? Lá no interior, só tem ela de carro, só está ela de carro. Essa é a impressão que eu tenho. Só está ele naquela via para andar abusando da velocidade, da imprudência, da falta de respeito. Todas as pessoas aqui, a gente mostrou na matéria, jovens, com uma vida, com família, viraram estatística. Triste estatística da nossa cidade. Mancha Três Lagoas com sangue. Deixa a nossa cidade realmente sem palavras. Cada vez mais, parece que a gente fala, noticia, as pessoas não estão nem aí. Dirigem sem cinto, dirigem falando ao celular, pilotam sua motocicleta como se fosse o as do filme. Não respeita sinalização, puram sinal, placa de pare, pra quê? Pra quê? Ô diretor, naquela imagem do Luiz Fernando, a gente consegue, do circuito de câmera, a gente consegue colocar ali, eu queria chamar a atenção que pega exatamente quando colide e aí o farol da moto bem aqui em cima. Agora a polícia vai investigar quem é que está errado, quem é que está certo, e mais uma vez, o motorista não para pra prestar socorro. Olha aqui, bem aqui, preste bem atenção, volta. Ó, 25, olha aqui, ó, tá vendo? Aqui é a moto do Luiz Fernando, pode voltar mais uma vez, diretor, por favor. Bem aqui, olha, ó, 25 do 12, eu falei 22 e 40 aqui, ó, 23 e 18, que é uma hora a mais. Domingo, noite de Natal, mais um jovem perdeu a vida. O SIG encontrou, o motorista do carro, prestou depoimento ontem lá, explicou o motivo pelo qual não prestou socorro. É, Três Lagoas, tá difícil, viu? Tá difícil demais. E ainda falando de trânsito, se você acha que está caótico, então preste bem atenção nesta reportagem. Porque Três Lagoas encerrou 2022 com uma frota de pouco mais de 94 mil veículos. É a terceira maior do estado, o que faz com que muitos acidentes e infrações sejam registrados na cidade. Ana Cristina. Em 2022, o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN-MS, emplacou 1.238 novos veículos em Três Lagoas. Em 2021, foram 1.636 veículos emplacados. A frota em Três Lagoas chegou a 94.174 veículos, a terceira maior de Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas da capital, Campo Grande e Dourados. O número de veículos reflete na quantidade de habitantes por município. Três Lagoas é a terceira cidade mais populosa do estado, ficando atrás também da capital e Dourados em número de moradores. Mas transitar pelas ruas da cidade com tantos veículos requer muita atenção e cuidado. E nem sempre os motoristas respeitam a sinalização. O resultado são inúmeros acidentes registrados no município. No ano passado, foram mais de 200 acidentes registrados pela polícia, sem contar os que nem acabam virando estatísticas porque não houve registro. A polícia militar, por exemplo, só comparece nos acidentes quando tem vítimas. Em outras situações, os envolvidos fazem acordo. Quando não, por pendências no veículo ou documento, acabam deixando o registro de lado. Segundo o subcomandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Major Rogeliano, se comparado a outras cidades, o trânsito no município é até tranquilo, mas oscila cada mês. O trânsito de Três Lagoas ainda é tranquilo à vista de grandes centros urbanos, como nós temos aqui no estado Campo Grande e Dourados. Infelizmente, nós tivemos algumas oscilações, algumas oscilações no decorrer do ano, aumentando e diminuindo dependendo do mês e dependendo da situação. E essas oscilações se dão mais em virtude de consumo de bebida alcoólica, períodos festivos, mesmo com toda a orientação e campanhas nacionais, inclusive, que se faz quanto ao consumo de álcool e volante, uma combinação que não dá certo. Mesmo assim, nós temos visto cidadãos que têm se proposto a realizar esse somatório e ocasiona acidentes de trânsito. O nosso perímetro urbano aqui, nós temos também aqui em Três Lagoas, ele é cruzado, ele é alcançado por uma BR, nosso perímetro urbano, e nesse perímetro, onde nós temos ali a Avenida Ranufo, nós notamos também alguns acidentes, um aumento de acidentes, mais que tivemos apenas danos materiais, devido ao aumento do fluxo de veículos, inclusive de veículos de grande porte. Esse aumento também interferiu um pouco nos dados quanto a acidentes de trânsito. No D+, nós temos notado uma constante, certo? Aqui, quanto a vítimas de acidentes de trânsito, quase não tivemos registros significativos nesse sentido, mas foi a questão de dano material mesmo. Dados do Departamento Municipal de Trânsito apontam que a maioria dos acidentes registrados em Três Lagoas envolve motocicletas. Os motociclistas são os que mais cometem infrações de trânsito na cidade. De acordo com o diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, Três Lagoas é uma cidade que dispõe de boa sinalização, e a maioria dos acidentes, de acordo com ele, ocorre por imprudência dos motoristas. Três Lagoas está bem sinalizada hoje, tá? A gente sabe que tem algumas deficiências, outros locais que estão passando por recapeamento, que ainda não está com a sinalização. No caso do Bela Vista ali, Ipacaraí, conforme a empresa está executando, ela foi contratada sem sinalização, então a prefeitura que está fazendo, então conforme vai executando, nós vamos fazendo, mas eles ficam alguns dias sem, mas a gente tem procurado sempre fazer o mais rápido possível, tá? A cidade cresceu muito, a área pavimentada cresceu muito, e a gente tem tentado colocar o que dá. Perfeito não está? Não, não está, mas nós estamos tentando buscar o máximo possível. Recentemente, a prefeitura instalou semáforos no cruzamento das avenidas Helóis Chaves com a Baldomero Leituga e da Baldomero com a Filinto Miller. Também estão previstos semáforos na Avenida Rosário Congro com a Avenida Padre João Tomes e outro na entrada do bairro Vila Piloto na Avenida Ponta Porã. Segundo o diretor de trânsito, apesar de alguns questionamentos de que são muitos semáforos na cidade, essa sinalização se faz necessária para controlar o fluxo de veículos. Da forma que nós estamos instalando agora, a maioria sendo em dois tempos, eu acredito que ele racionaliza muito o trânsito, tá? No caso ali, igual da Baldomero com a Filinto Miller. Depois que o shopping surgiu ali, apareceu, aquele novo loteamento, aqueles condomínios fechados, a gente percebe que o movimento da Filinto Miller aumentou muito e a velocidade nesse trecho aumentou demais. E quando o prefeito pavimentou a Baldomero Leituga, esse trecho longo que está agora, também aumentou muito o trânsito nela. Então ele vai servir para dar vez que quem está na Baldomero Leituga poder acessar a Filinto Miller e como também uma forma de a gente reduzir um pouco a velocidade de quem está na Filinto Miller. Agora um recado especial para você. Quem ama, cuida. Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você. Precisa de algum medicamento e não tem como sair de casa? Calma, entre em contato com a Sete Farma no telefone 6735240730 ou faça o seu pedido pelo WhatsApp. A Sete Farma é entrega em toda a cidade e tem três lagoas. Peça o seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. A loja 1, Manuel Fariaduc 1673, no Vila Verde. WhatsApp 67991855418. A loja 2, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no bairro Santos Dumont. WhatsApp 6799187836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olha, as inscrições estão abertas para o selo social à empresa da amiga mulher. Por isso vamos até Campo Grande nos estúdios da CBN com ela, a Glória Maria. Glória, muito bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, Israel. Empresas interessadas em concorrer ao selo social, empresa amiga da mulher, que premia práticas inovadoras e programas educativos para promoção, valorização e defesa dos direitos da mulher no ambiente de trabalho. As empresas já podem se inscrever. Nesta edição, a novidade é a premiação para os projetos de boas práticas e um incentivo ao aleitamento materno e a valorização da gestante no ambiente do trabalho. As empresas podem se inscrever também com projetos que incentivam a contratação e a valorização da mulher no mercado de trabalho de uma forma ampla. A divulgação do resultado final e a apresentação das propostas selecionadas serão em uma solenidade realizada em alusão ao Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Todas essas informações estão disponíveis também lá no nosso portal RCN67. Israel. Obrigado, Glória. Até amanhã. Uma ótima tarde de serviço para vocês aí em Campo Grande, viu? Igualmente. Bom, de Campo Grande, vamos agora para Paranaíba, porque a Prefeitura intensifica a fiscalização de lotes sujos em Paranaíba, terrenos sem limpeza, começam a ser multados em 17 de janeiro. Alex Santos. E a Prefeitura de Paranaíba, através do Decreto 1044, de 22 de dezembro, começou a notificar os proprietários de terrenos particulares para, no prazo de 13 dias, até o dia 17 de janeiro, a providenciarem a limpeza, roçada, remoção de entulho e lixo dos terrenos baldios sob pena de pagamento de multa. A medida leva em consideração a grande quantidade de lotes e terrenos ocupados com entulhos e vegetação daninha, sem a devida manutenção a ser executada pelo proprietário, representando um perigo para a segurança e também para a saúde pública, incluindo entre estes perigos construções e casas abandonadas e a situação que causa risco à saúde pública por proliferar animais peçonhentos, aranhas, escorpiões, caramujos, baratas e criadouros do mosquito transmissor da dengue. Caso o proprietário não acate o decreto após o prazo previsto, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação, vai realizar a limpeza do local e, posteriormente, o proprietário terá que pagar a taxa de limpeza. Após o prazo previsto, serão impostas multas correspondentes ao valor de 10 UFIP, que é a unidade fiscal aqui de Paranaíba aos proprietários, ficando ainda sujeitos à inscrição em dívida ativa. Tá certo, Alex. Obrigado pela sua participação. No próximo bloco, pode soltar a sirene. Vem aí o pulseira de prata, Sd de Trânsito e o que também não para de acontecer aqui em 3 da Goça, roubo e furtos. Já, já. O SESC 3 Logos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilingüe e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o SESC. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Fim de ano, casa com celebração. Casa com família e amigos reunidos. É tempo de encerrar ciclos e construir novos planos. Chegou a hora de reformar todas as ideias e traçar novos objetivos para construir os seus sonhos e os da sua família. Que 2023 seja um ano de luz e você pode contar com a gente. Todimo. A gente nasceu para construir. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Tinta guache e acrilex com seis unidades, só R$ 5,99. Estojo juvenil, diversas estampas, apenas R$ 9,99. Mochila de rodinhas, várias estampas a partir de R$ 99,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. Mais gigante do celular. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora, no Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. E os roubos não param, inclusive com violência. Um idoso foi mais uma vítima desses criminosos. Cambada de covarde. Covardes. Esse que é a verdade. Albert, conta pra gente. É, e a onda de furtos continua, viu? Porque ontem, o morador de 51 anos, morador do bairro Santos Dumont, aqui em Trasagoas, ele procurou a terceira delegacia de polícia civil e registrou também um boletim de ocorrência, Israel. Ele disse que na madrugada, dois homens entraram na casa dele, a casa foi invadida por dois criminosos. Eles roubaram aí uma bicicleta, botijão de gás, aparelhos de celular e também a carteira da vítima. Os dois também, o Israel, agrediram a vítima com uma rasteira e vários socos aí no rosto desse homem de 51 anos, viu? Ele também reclamou de muitas dores, aí a polícia militar orientou ele pra que ele fosse até a unidade de pronto atendimento comunitário. Isso aconteceu na madrugada. Então, dois homens entraram nessa residência, no bairro Santos Dumont, aqui em Trasagoas, renderam aí o morador, né? Sendo dois homens aí que acabou rendendo aí esse morador e acabaram até machucando ele. Lamentável. Eu volto com vocês, Israel. Tá certo. Lamentável. Lamentável. Isso é nosso. Vamos só até Paranaíba porque por lá bebidas são furtadas de estabelecimento comercial e dois, dois adolescentes são identificados como os autores. Jean Martins. Olá, Israel. Olá a todos que nos acompanham. Dois adolescentes de 15 anos estão sendo investigados suspeitos de terem furtado bebida alcoólica em uma loja de variedades. De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi solicitada a comprecer em um estabelecimento comercial no bairro industrial de Lourdes, por volta das 11h50 de ontem, para atender uma ocorrência de possível furto. No local, a vítima, mulher de 40 anos, informou que é proprietária da refrita loja e que seu funcionário ligou para ela informando que foi furtado dois litros de uísques do estabelecimento, sendo que os autores do furto seriam dois adolescentes de 15 anos, informando os nomes dos mesmos. Inclusive, um deles já é conhecido da polícia por praticar vários furtos na região. Acrescenta à vítima que seu funcionário foi à residência do menor infrator antes e conseguiu falar com o mesmo, que alegou ter praticado o crime juntamente com outro adolescente de 15 anos. Porém, nenhum dos autores foi localizado pela Polícia Militar. Informou ainda a vítima que, então, ela mesmo foi até a casa do outro menor, para tentar recuperar os produtos do furto, ocasião em que conseguiu recuperar uma das bebidas alcoólicas, a qual foi entregue por uma criança moradora da residência, informando ainda que o autor tinha entrado na casa e guardado a bebida na geladeira. Os policiais foram até a residência do menor para tentar localizar o adolescente infrator. Após buscas no imóvel, o mesmo não foi localizado. A vítima foi orientada a comprecer a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. De acordo com a comerciante, as câmaras de segurança do local não estão armazenando as imagens. Deste modo, não há imagem do momento ocorrido. De Paranaíba, Jean Martins. Obrigado, Jean Martins, pela informação. Agora uma notícia especial. Títulos de capitalização MSCAP. E não é que teve três lagoenses ganhando, gente? Roda o VT. Fala, Israel. Estou aqui em Três Lagoas, cidade pé quente. Olha, dessa vez, três ganhadores no prêmio principal levaram 10 mil reais, primeiro, segundo e terceiro prêmio. E mais três giros da sorte de 2.500 reais. Vamos lá para a gente conhecer alguns desses ganhadores aqui da cidade. E a primeira ganhadora dos 10 mil reais aqui de Três Lagoas do bairro São Carlos é a dona Iracy. Iracy, conta para a gente a emoção desses 10 mil. Olha, eu fico sem palavras, eu fiquei feliz demais, demais. Foi muito bom então, 10 mil para começar 2023 com o pé direito. Foi maravilhoso, maravilhoso. É isso aí, vamos agora conhecer o segundo ganhador aqui de Três Lagoas. E agora eu estou aqui, Zé, no bairro Nossa Senhora Aparecida em Três Lagoas, com mais um ganhador, o Cleiton Alves, o Cleitinho. Cleiton, emoção de ter ganho 10 mil reais no terceiro prêmio, conta para a gente. Com certeza, chegou no melhor momento, iniciando o ano aí, e com certeza vai ser de grande valia, já vai ajudar aí para começar o ano bem. Faça você também como o Cleiton, acredite, ajude e concorra. Ajude o Hospital do Amor, insista, persista, que a sorte vai chegar para você. Isso é o que temos de melhor. Bom, vocês conheceram aí a dona Iracy e o Cleitinho, faça como eles você também. Já estão disponíveis, nesta semana, os títulos, valendo uma touro zero quilômetro no quarto prêmio, mais 30 giros de mil reais. Adquira o seu, ajude e concorra. Volto com você aí no estúdio, Israel. Um grande abraço. Valeu, meu amigo. Títulos de capitalização MSCAP, rapaz do céu, 2023. Eu não vou desistir. Não desisto, viu, dona Mário? Certeza que minha hora vai chegar também para o título de capitalização MSCAP. Voltando para o mundo da bandidagem. Três Lagoas está virada de ponta cabeça. Três Lagoas está virada. Confesso que hoje está sendo pesado, viu? A morte dessa jovem aí, realmente... Barbearia é furtada, né? Aí tudo bem. Tudo bem não, mas é o dia a dia. Acontece que a cara de pau do ladrão é tanta. Olha só, ele furta, traz o prejuízo para o empresário e ainda ele quer extorquir este empresário. Liga pedindo, ó, te devolvo os seus pertences, mas tem que me pagar tanto. Albert. Israel, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, a onda de furtos aqui em Trasagos continua, viu? Porque um homem de 24 anos, ele procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para fazer uma ocorrência, né? Para fazer um boletim de ocorrência. Pois ele disse que ao chegar no seu estabelecimento comercial, uma barbearia por volta das 10 horas da manhã, que fica aqui na rua Eloy Chaves, aqui em Trasagos, ele se deparou com a fechadura da porta aberta, né? Estava lá a fechadura danificada também. Foram furtados aí bonés, camisetas, creme, máquina de cortar cabelo, óculos, televisão e também um videogame, viu? A vítima contou que recebeu uma ligação. Olha a audácia dos bandidos, viu? Israel recebeu a ligação de um homem e disse que estava com produtos dele. Diz que pegou todos esses produtos, estavam com ele, viu? E que, se ele quisesse os produtos, ele teria que fazer aí um pix no valor de 300 reais. Aí o dono, o proprietário da barbearia, falou assim, não, não tenho 300 reais, mas tenho 150. O homem, né, que pediu aí o valor de 300 reais, falou, não, eu quero os 300. Você tem que mandar para mim aí os 300 reais. Conversa vai, conversa vem, o dono da barbearia acabou enviando, fazendo o pix no valor de 150 reais, mas não foi devolvido as coisas que foram furtadas dentro da barbearia. Aí ele foi até a delegacia de pronto atendimento, registrou o boletim de ocorrência aí por furto na barbearia. Que audácia, hein, Israel? Que barbaridade, gente. Olha a que ponto nós estamos chegando. Desde o ano passado, do feriado de passagem de ano, essa onda de furtos que vem acontecendo todo santo dia. E agora a audácia, a cara de pau desse lazarento, de ligar ainda, extorquir aí o empresário. Que coisa, hein? Atenção, forças de segurança, polícia militar, polícia civil, precisamos dar uma resposta imediata para a população e acabar com essa farra desses bandidos. Mostrar quem manda aqui em Três Lagoas. Tá complicado. Rapaz, arruma a cadeira para me sentar aí, viu? Arruma a cadeira, porque, olha, preste atenção nesse caso. Tem que sentar, porque de pé está difícil de falar, hein? Um homem de 40 anos foi preso em flagrante, acusado de importunação sexual. Ele forçou ter relação sexual com o taxista. É, o caso aconteceu na... Olha ele aqui, ó. O amante do taxista. Calhorda, eu quero você, eu amo você e eu vou ter você. Preso, Calhorda. O caso aconteceu na noite de quarta-feira em Brasilândia e, de acordo com as informações policiais, este homem teria contratado o serviço de uma taxista de 30 anos para levá-lo até uma fazenda onde o acusado reside. No local, o homem teria tentado convencer a vítima a entrar na casa dele. A mulher recusou, é claro. Ele ainda ofereceu 500 reais para que ela tivesse relações sexuais com ele. A mulher recusou novamente. Então, esse Calhorda forçou, tentou, partiu para cima dessa profissional tentando agarrá-la e disse eu vou tirar as chaves do carro e, dessa forma, você não tem como ir embora e vai ter que ficar aqui comigo. Ainda, de acordo com o registro, ela teria partido para cima da vítima no momento em que ela conseguiu esquivar, fugir, jogando dentro do carro e dirigindo até a cidade. Da fazenda, ela foi direto até a Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia. Falou para os policiais, imediatamente, uma equipe policial se deslocou até a fazenda distante 18 quilômetros aí do perímetro urbano onde fez a prisão em flagrante desse Calhorda. Agora que vem a cereja do bolo. O mesmo já tem passagens na polícia por tráfico de drogas, roubo, violência doméstica e furto qualificado. Tá aí o currículo extenso desse Calhorda. Meu Deus do céu, viu, gente? Que coisa, viu? Bom, seguindo com o TVC agora. Ó, no próximo bloco tem TVC em casa. É, a Mari Verdão vai contar uma história aí pra dar uma aliviada, né? Que hoje tá tenso. Então daqui a pouco tem TVC em casa. Celebre a sua casa com a Todimo. Confira as últimas ofertas do ano. Porcelanato 90 por 90, retificado por R$ 89,90. Tinta Souvenir Piso Fosco por R$ 349,90. Cooktop Fischer Vidro por R$ 899,90. Kit Roca da B Square pronto para instalar por R$ 1.184,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Todimo. Compre no site, receba em casa ou retire na loja. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gam Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gam Barato. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. 500 mil reais foi o sorteio principal e foi dividido entre três sortudas. Lembra que eu acreditei, né? Ontem foi meu dia de sorte. Com certeza, pode comprar, que é verdade. Compre que com certeza vai chegar a sua hora. Maravilha. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160 em cada. E no quarto sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Agora tá na hora do TVC em casa. De volta com o TVC. Pode dar uma aliviada porque eu estou brabo. É verdade. Zé, vamos falar sobre sonhos? Vamos. Você já realizou muitos, né? Alguns. É? Todos eles aconteceram assim certinho, etapa por etapa? Etapa por etapa. E todos eles assim foram de uma forma espetacular, viu dona Mari? Pois é, sobre isso que nós vamos falar hoje no TVC em casa. Olha aí. Muito bem. É aquela história que temos que realizar. Nossos sonhos pela ordem não existe. Mas acompanhe. Imagine uma história de sonhos, amor, força e perseverança. Essa é a história da Cássia Regina da Silva Giacomassi. Aos 32 anos, ela é filha, neta, esposa, mãe, microempreendedora. E para os amigos, ela é o famoso ditado pau pra toda obra. A história da Cássia começa assim. Criada com os avós, ela é treslagoense, formada em enfermagem e hoje trabalha no meio político como assessora. Cássia, desde muito pequena, sempre teve planos, objetivos e sonhos. E dois deles eram se casar e ser mãe. Uma das poucas coisas que eu sabia na minha vida é que eu ia casar de noiva e que eu ia ser mãe. Esses eram meus sonhos desde muito nova. Eu sempre soube, sempre quis, sempre soube. Com quem? É que eu não sabia. Mas eu tinha isso muito claro na minha cabeça e eu sempre falei muito de casamento, eu sempre sonhei muito com casamento. Eu sabia como ia ser meu casamento, acho que desde meus 17 anos de idade. E você já é casada hoje, então? Sim, hoje eu sou casada com o Diego. Nós temos o Joaquim, que tem quatro anos. E também temos a Melissa e o Andrew, que são filhos do primeiro casamento do Diego. Então vamos por partes, né Cássia? Falando em casamento, ela e seu esposo Diego Cavalcante estão juntos há sete anos. Ela o conheceu em 2016 e de lá pra cá os dois vieram construindo uma vida juntos. No próximo abril de 2023 nós completamos sete anos. Sete anos. É, do dia que ele me pediu em namoro. Mas a transição foi assim, dia 3 de abril de 2016 a gente se conhece e se beija. Onde? No show do Cabaré. Muita gente vai lembrar, hein? Show, Open Bar, Cabaré, Leonardo e Eduardo Costa. Opa! Camarote bombando. E a gente se beija. O começo dessa história é em outro lugar. E aí vocês vão entender porque o Diego veio de São José dos Campos pra cá. O que o Diego tava fazendo aqui. Mas a gente se beija... Ah, ele não é Três Lagoense. Não, ele é São José dos Campos. A gente se beija no dia 3. No dia 10 a gente vai ao Miller num pagode, ele me pede em namoro. Eu aceito. Calma aí, gente. Estamos em abril, é isso? Abril. Beijou dia 3. Dia 10, dia 10 ele me pediu em namoro. Tá vendo, homens? Abril. Abril. Tá? E abriu mesmo a porteira. Vamos lá. Abril. É... Quando foi maio, junho, no dia 4 de julho, nós já estávamos morando junto. O tempo passou e a hora de ser mãe chegou. Após de realizarem o sonho da casa própria, Cassi e Diego conversaram, se planejaram e assim nasceu o príncipe Joaquim. Foi assim, nós nos conhecemos, abril de 16, nosso casamento estava marcado para setembro de 17. 23 de setembro de 17, nosso primeiro casamento. Aham. Primeira vez que, né, é... Com isso na minha cabeça, de que primeiro você casa, depois você tem filho, nananã, e aí estava marcado. Um belo dia, no meio disso, antes do casamento, o meu avô teve uma gripe, só que teve uma forte, uma febre muito forte. Chamou eu e o Diego na casa dele. Falou, quero falar com a Cassi e com o Diego. A gente foi. Chegou lá, ele chamou a gente no quarto e falou assim, olha, eu sei que vocês estão de casamento marcado, mas eu quero que vocês parem tudo e me deem meu bisneto. Eu preciso conhecer meu bisneto antes de morrer. E eu vou, mas o senhor não vai morrer, tá tudo bem. Não, ok. Eu vou morrer, eu não vou conhecer, eu não vou curtir. Eu quero meu bisneto. Nós voltamos pra cá, sentamos na mesa, eu olhei pra ele e eu falei, vamos? Aí ele falou, vamos. Vamos se organizar e vamos, né, vamos ter o nosso filho. A vida da mãe sempre é uma caixinha de surpresas, não é mesmo? Seja elas boas ou ruins. Aos seis meses de vida, Joaquim foi diagnosticado com uma bactéria no joelho e passou por três cirurgias. O Joaquim passou um mês dentro do hospital sorrindo e brincando o tempo todo. O tempo inteiro. O Joaquim não teve nenhum dia que você olhasse pro Joaquim e falasse, nossa, ele tá quietinho. Não teve. Ao mesmo tempo que era a preocupação, ele também era quem dava força. O tempo todo, as enfermeiras entravam, ele mandava beijo. Ele tinha quanto tempo? Seis meses. Seis meses. Ele fez sete dentro do hospital. E o susto passou. Joaquim se recuperou e graças a Deus e o apoio de amigos e familiares, Cássia e o pequeno Joaquim voltaram pra casa. E a história continua porque agora chegou a vez de cuidar do bem-estar. Cássia sempre quis fazer a cirurgia de redução de mamas. Não era apenas uma questão de estética, mas sim de saúde. Após a recuperação, Cássia passou por uma dor mais forte do que a de qualquer cirurgia. A dor da perda. Sua avó, Mercedes, que lutava contra o câncer de pele, veio a falecer aos 82 anos de idade. A minha avó, ela era a pessoa mais importante da minha vida. Ela era a minha confidente, ela era a minha pessoa pra tudo. E eu sempre falei que eu não sabia o que aconteceria comigo se eu perdesse meus avós. Quando eu conheci o Diego, que ele era de São José, uma das primeiras conversas, eu falei, olha, eu não saio da cidade, né? Embora eu não tenha filhos, não tenha nada, eu não saio da cidade por causa das minhas avós. Se você quiser alguma coisa comigo, você vai ter que vir pra cá. Porque eu não saio daqui. E eu sempre tive essa relação muito fina com a minha avó. Por exemplo, se eu tivesse qualquer problema e eu não quisesse passar isso pra ela, eu não ia lá. Se eu chegasse lá, ela sabia que alguma coisa tinha acontecido. É, não é fácil. Mas a Cássia é uma mulher de garra e de força. E essa força vem de Deus. Mesmo com o coração machucado, a sua vida tem que continuar. E por que não continuar realizando sonhos? Aqueles que nós temos desde quando éramos crianças. Eu tô falando de casamento. Depois de sete anos de Cássia e Diego, os dois decidiram formalizar o matrimônio no religioso. Aí entramos na ideia do casamento por adesão. Que basicamente é, explicando em miúdos, a pessoa não precisa te dar presente. Uma vez que você já tem casa, cachorro, boleto. Não precisa te dar presente. Tudo a pessoa paga o convite do casamento. Mas, esse valor desse convite não paga todo o casamento. Com certeza. E por mais que eu tenha ganhado muitos presentes caros para a festa. E vem mais surpresas por aí. Mas antes, fizemos uma pausa para saborear aquele pudim maravilhoso que vocês já conhecem lá da Panificadora Pão da Vida. E para finalizar o assunto casamento, Cássia e Diego presentearam todos os convidados com a notícia da chegada de mais um baby. Foi emocionante. Mas, as coisas nem sempre acontecem como a gente quer, não é mesmo? Como nós planejamos. Só que Deus, Ele sabe de todas elas. Eu acho muito importante que a gente saiba que a única coisa que a gente vai deixar aqui são as coisas que a gente realizou. Os sonhos que a gente teve, se acontecer alguma coisa e a gente for, a gente não vai levar. Então, nós somos aquilo que a gente realizamos. E quem coloca obstáculos para a gente realizar os nossos sonhos, somos nós mesmos. Tenho vários sonhos, né? A próxima prioridade é um outro filho. Então, a gente vai caminhar para isso. E aí, a gente vai fazendo as coisas para conquistar os nossos sonhos. Um sonho, mas não só sonho. Realize, né? Tira do papel que é possível. Não tem nada que é impossível aos olhos de Deus. E aí, a gente vai fazer as coisas para conquistar os nossos sonhos. Que história, hein? Cássia, pra você e pra sua família, que Deus te abençoe muito. E também o nosso muito obrigado à Panificadora Pão da Vida. Olha, mais uma vez, maravilhoso esse pudim. E mais uma vez, não chegou um pedacinho para mim. Oh, meu Deus. Cássia, beijão pra você e pra sua família. Que história fantástica, viu? Parabéns. É. Fica aqui que eu já volto. Ano novo casa com tudo como você sonhou. E é por isso que eu quero falar da Todimo. Afinal, lá tem tudo para você construir, reformar e decorar. Na Todimo você encontra as melhores marcas e também ofertas. Além da maior variedade de materiais para tirar o seu projeto do papel. Ah, você ainda pode pagar tudo em oito vezes, sem juros nos cartões e sem parcela mínima. É incrível, né? Com tanta facilidade assim, muito mais fácil de transformar o seu sonho em realidade. Dá uma passada lá na loja e confere tudo de perto, tudo que está rolando por lá. Olha lá, é uma novidade uma atrás da outra. E o melhor que outra, é lógico que você aproveita, né, gente? Para garantir alguma coisa lá, para a minha casa, tudo naquele precinho camarada que eu sei que você também ama. Ano novo casa com tudo, casa com Todimo. Eu, se eu fosse você, ia correndo aproveitar. Compre nas lojas físicas ou também pelo site todimo.com.br. Vamos lá, Dona Mari Verdão, falando de sonho. Oi? Vamos. Ah, fazer o convite para o pessoal, né? Pois é, eu estava recebendo mensagens aqui dessa história da Cássia. É uma história maravilhosa. E você aí de casa pode participar conosco, não é mesmo, Israel? E demorou. WhatsApp na tela. Todo mundo tem uma história, gente. Então manda aqui para a gente, 992-34, 4539 é o nosso WhatsApp. Você pode contar a sua história, nós vamos até a sua casa, né? Levamos esse pudim maravilhoso da Pão da Vida. E o pessoal aqui que nos assiste, compartilha dos seus sonhos, né? Dos seus objetivos realizados. É isso aí. Pão da Vida, então. Ó, daqui a pouco tem TVC na rua, vamos falar, fazer uma geral, as consequências da chuva. Temos novidade, inclusive, do balneário. Lembra do ataque de piranha? Pois é, daqui a pouco a gente tem novidade, porque agora... Agora são as nossas participações. Vamos lá. Rápido que o nosso tempo está voando hoje, meu Deus do céu. Essa é a Zeusa Israel, ela está com as filhas Ana Flávia, a Eloá Cristina e a Sara Manoela. Somos da Vila Verde. Um beijo para todas vocês. Beijo, beijo, beijo. Pessoal que mora aí na Vila Verde. Vila Verde. Próximo. Ah, meu Deus do céu. Essa é a Eloá Vitória e ela é lá do Jardim Carandá. Oh, muito fofa, né? Linda. Um beijo para quem mandou a foto da Eloá. Eu acho que foi a mamãe, mamãe. Mandou o seu nome. Mandou o nome, o bairro, gente. É, ela é lá do Carandá, mandou o bairro. Só falta o nome da mamãe. É. Enfim. Vapte. Próxima fotinha. Opa. Ah, ó, participações aqui de Três Lagos ao Trânsito. Pode dar um zoom, meu diretor. Ela está com um problema de vista. Trânsito aqui de Três Lagoas. Não, ó, o trânsito de Três Lagoas é um perigo. Ninguém respeita os sinais, placas, nem nada. Verdade. Há cinco anos atrás, meu namorado sofreu acidente de moto. O motorista estava embriagado, quase perdeu a perna. Até hoje, usa molê. Olha aí, ó. Ó, mais uma vítima. Tem mais? Não, por enquanto é só. Opa, tem sim. Ah, tem mais uma fotinha? Tem de boca aberta. Tem você sorridente. Quem mandou foi o Osmir, essa foto. Osmir, muito obrigada. Beijo pra você, pra toda a sua família. Obrigada por interagir conosco. Porque eu amo, amo. Participo você também, 992-34-4539. Isso mesmo, Israel. Então, combinado. No próximo bloco, vamos fazer uma geral em alguns bairros aí sobre as consequências da chuva. Tem mais chuva pra hoje? Tem. Hoje tem chuva. Amanhã dá uma trégua. Graças a Deus. Vamos a alguns bairros. E, claro, vamos falar do ataque de piranhas lá no balneário, porque tem novidade. Então, não sai daí, não. DBC Agora Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67 3524 0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. Agora está na hora do TVC na Rua. É, e essa semana chuvosa aqui em Três Lagoas tem o seu lado positivo que dá aquela amenizada no calorão. Mas também causa transtornos, principalmente, né gente, nos bairros onde não tem a drenagem. O Albert Silva deu uma bondada hoje pela manhã. Foi o primeiro bairro visitado, foi lá no Jardim das Violetas. Albert, como é que está a situação por aí? Toda vez que chove, é um problema para essas duas ruas aqui no Jardim das Violetas, em Três Lagoas. Os moradores têm reclamado todos os dias, viu? Porque vem sendo um transtorno transitar aqui nesse bairro. Eu vou conversar agora aqui com a Ana Júlia, que é moradora aqui do Jardim das Violetas, aqui nesta rua. E ela nos conta, né Ana Júlia, que é muito transtorno quando a chuva cai aqui, principalmente nesse bairro, né? É, muito mesmo. Porque, primeira vez, ela lagou a minha casa. Agora está ficando desse jeito, que ele está mexendo lá embaixo. Os pessoal aqui, os moradores que a gente tem conversado aqui, reclamam muito, principalmente nesse trecho aqui, né? Que é muito movimentado, né Ana Júlia? É, muito. Tem muitas crianças que saem da escola e estão na hora de pique e vão ser atropeladas. E agora você disse para mim que ontem à noite um senhor que estava passando por aqui acabou caindo, né? Foi, caiu. Caiu, né? Acabou se machucando, né? Aham. E o que vocês esperam aqui? Que melhora, que amenize a situação? Melhora e coloca já o assalto por causa da poeira. Tem muitas crianças, tá? Bebê ainda e seja coisado, né? Por causa da poeira. Tá certo. Obrigado. Tá aí, relato aí de uma moradora aqui do bairro, Jardim das Violetas, né? Ela que mora ali naquela residência e aí ela sofre, viu? Sofre muito porque quando chove a água começa a subir, pega lá até no portão. A gente vê que tem até uma barreira lá naquela residência, sei lá, ó, pra conter a água da chuva, porque aqui molha bastante. A gente vê também a dificuldade dos motoristas aqui em passar aqui nessa rua. Tantos motoristas com carros, com motos, com bicicleta, pedestre, dificuldade total. A gente vê aí uma lama, né? Então fica bem complicada a situação quando chove no Jardim das Violetas aqui entre os lagos. Os moradores esperam uma solução, né? Pra que amenize essa situação, principalmente quando chove aqui nesse bairro. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Alves. Que situação lá no Jardim das Violetas, hein? Bom, vamos dar uma pausa no TVC na rua, porque agora eu quero falar pra você do pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora. Você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer, é claro, o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. Voltamos novamente para mostrar as consequências, né? Ei, moçada, vamos acordar. Voltamos novamente com o TVC na rua, com o Albert, porque agora ele foi para outro bairro que também está sofrendo as consequências com essa semana chuvosa. Agora ele está lá no Parque São Carlos. Albert. Pois é, Israel, a situação também aqui na rua Said Abid, no Parque São Carlos, também não é das melhores. A gente vê aí nas imagens o trabalho aqui, que é para esses moradores aqui transitar quando, infelizmente, chove nesse bairro aqui entre as lagoas. Vou conversar aqui agora com a Dona Lucinda, né, Dona Lucinda? Dona Lucinda que mora aqui no Parque São Carlos aqui já há um bom tempo e toda vez que chove, né, Dona Lucinda, é esse problema, é esse transtorno, né? É verdade, é esse problema. Quando chove bastante, parece um rio, o senhor olha assim, está correndo água, tem que correr dentro, tipo rio, sabe? Vem até aqui na calçada. Chega a água entrar aqui dentro ou não? Não, não entrou porque meu genro fez essa calçada, né? Se não fosse a calçada, a água poderia entrar, né? Poderia entrar, entrava. E onde fazia, entrava. Aí meu genro fez essa calçada, fez essa mais alta aqui um pouquinho, a água não vem para cá, porque parece um rio. Quando chove bem, parece um rio. Transtorno, né? O pessoal tende a ficar atolado, igual a gente chegou aqui, a gente vê um carro que estava atolado ali, né? É, então, e ontem, uma mulher, coitada, atolou ali, ó, ficou, foi mais de duas horas ali atolado e o carro não conseguiu tirar o carro. Nisso foi chegando gente, foi chegando gente e ajudou ela a tirar, sabe? Socorreu. Toda vez que chove é esse transtorno, né? Infelizmente, né, Dona Lucinda? É verdade. O que vocês pedem aqui? Melhorias? É, pedem melhorias aqui para o bairro, para a nossa rua, né? Porque a gente precisa sair, que minha filha, ela faz bolo para fora, de encomenda, ela é voleira, ela é confeiteira e tudo. Essa é minha filha. Certo. Então, ela tem que sair com o carro, vem quando comprar essas coisas para o bolo, tem que levar bolo, entregar bolo para os outros, né? É. Quando os clientes não vêm buscar, ela leva. E aí tem aquela dificuldade para chegar e para sair, né, Dona Lucinda? Então, é verdade, dificuldade. Esse dia para trás, ela estava entregando de moto, ela pegava a filha dela, entregava de moto, porque não tinha como passar carro. Eu fui atravessar a rua para ir na manicura ali, ó, atolei o pé, machuquei, ó. A sorveginha já está de idade, já qualquer coisa está machucando, né? É, pede melhorias. Os moradores aqui pedem melhorias. Só para a gente se localizar, Israel, aqui é uma rua que dá acesso ao Tia Negra, né? Vou pedir aqui, olha lá, lá em cima lá é o projeto do Tia Negra para a gente localizar aqui no bairro São Carlos, em Traslagoas. E olha só como é que está a lama ali perto ali do projeto Tia Negra aqui em Traslagoas. Então, a situação não é das melhores também aqui no Parque São Carlos. Sempre quando chove, os moradores clamam, pedem por melhorias, né? E esperam que essa situação aqui no Parque São Carlos seja resolvida o mais rápido possível, porque eles clamam por asfalto, clamam por melhorias por anos. Eu volto com vocês. E você pode mandar aí a sua foto, a sua imagem para o nosso WhatsApp e falar, olha a situação aqui, Israel, aqui também está complicado, viu? E tem mais chuva para hoje aqui em Traslagoas. Agora, pessoal, você se lembra que nós aqui falamos sobre alguns casos publicados na rede social sobre ataques de piranha lá no Balneário Municipal? Pois é, muitas mães falando que as crianças foram atacadas durante o banho. Então, hoje, o Balneário foi interditado pela Prefeitura e o Prefeito Ângelo Guerreiro gravou o vídeo falando do assunto. Então, inicialmente, a reabertura aí... Espera lá. Vamos conferir o vídeo. Pessoal, eu sou o Ângelo Guerreiro, Prefeito de Traslagoas, nesta manhã do dia 5 de janeiro de 2023, aqui no nosso Balneário Público Municipal, nos acompanhando aqui a nossa coordenadora, a Natália, e o nosso diretor do Departamento de Infraestrutura, Henrique. E lá, aos fundos, o José, que faz todo o trabalho de mergulho aqui na parte do nosso Balneário. Como vocês estão acompanhando, nós é cercado por boias, né? E abaixo dessas boias temos uma rede. Mas, mesmo assim, no mês de dezembro, houve vários ataques por parte de piranhas aos banhistas. Então, nós tomamos a decisão. Temporariamente, o Balneário Público Municipal está interditado. A nossa equipe está fazendo todo o trabalho de arrastão para poder oferecer a todos vocês segurança. Em breve, nós estaremos anunciando novamente a abertura do nosso Balneário Público Municipal. Muito obrigado pela compreensão de todos vocês. Um abraço, um tchê-tchê-tchê e tchau, obrigado. O Balneário estava previsto para reabrir agora dia 7, né? Como disse o prefeito, não tem previsão de receber aí o público. Então, o Balneário está fechado por conta aí de ataque de piranhas, tá bom? Seguindo aqui com o nosso TVC desta quinta-feira. É, rapaz, quinta-feira foi triste, hein? Quinta-feira foi pesada. Quinta-feira está realmente complicado. Dona Mari Verdam, temos alguma participação por aí, Dona Mari Verdam? Oi, tudo bem? Ah, que bom. Você está aqui comigo? Muito obrigada, eu já estou aqui respondendo o pessoal, Israel. Para de ficar bravo comigo. O que eu falei? Está aqui brigando comigo, Dona Mari Verdam. O que eu falei? Eu só falei Mari Verdam. Por favor, então vamos lá. Temos uma fotinha aqui da Gisela e da Madô, que está acompanhando a gente. Estamos aqui ligadinhas em você. Beijo, Gigi. Beijo. Beijo, Madô. Tem muitas pessoas participando aqui, ó. Deixa eu ler um recadinho, Israel. Depois vamos para o Facebook. Pode ler, desculpa. Ó, o trânsito de Três Lagoas é muito bem sinalizado, porém o problema maior está nos condutores, pois a falta de atenção é acompanhada da falta de sinalização de sua intenção, entre parênteses, seta. Boa. E a pressa acaba ocasionando muitos acidentes e alguns até fatais. Muito bom a sua colocação. Estou participando. Muito obrigada aí, viu, gente? Quem mandou foi o Mário Márcio. Boa, Mário. Nada circular da Lagoa. Vamos de Facebook? Vamos de Facebook, seu director. Facebook do JP News. Opa, Facebook JP News. Lauriane Rafael Camargo. Caramba, pessoas morrendo por falta de atenção e de prudência. Eva Paula Oliveira. Meu Deus, o trânsito de Três Lagoas é sempre caótico, a maioria não respeita os sinais de trânsito. Lauriane falando também aqui, ó, o pior que não dá pra... Nada pra quem prática, eu erro quem perde a vítima, né? Eva Paula. Três Lagoas precisa de leis mais severas, sei lá, precisa fazer alguma coisa e mais fácil dirigir em Campo Grande do que em Três Lagoas. Lamentável. A Lúcia Rosa também está por aqui. Muito triste mesmo, meus sentimentos à família. Eva Paula, Oliveira, meus sentimentos à família. Ana Moraes. Todos os semáforos, né, tinham que multar ao passar no vermelho, tem moto e carro que não respeita. Ao contrário também, sem contar bicicletas que acham que não tem que parar. Isso é verdade. Isso é verdade. A legislação é pra todos. A Rosenir Rosa também, isso é falta de respeito, educação. Gisela Silveira, bom dia a todos que estão aqui na live. Boa, Gisela. Gisela Silva também triste aí pelo ocorrido. Acabou. Acabou, JP News, Cultura e TVC. Vamos pra Cultura, então. Vamos para... Opa, JP News ou Cultura? Vamos pro Facebook da Cultura e TVC. Cultura e TVC. A gente participando da nossa live. Migeli, bom dia. Muita chuva, muita chuva. Muita chuva. Muita chuva, Migeli. Muita chuva. A Marta Rodrigues. Bom dia, Israel. Aqui na minha casa, da minha TV, não está pegando mais. Ué. Ué, Marta. Qual mais? Como assim? Não está pegando. Tem que atualizar. Não, tem que atualizar. O televisor atualiza aí, faz uma busca e com certeza vai pegar. Vai pegar, Marta. A Marta dizendo muito triste. Muito triste. Aqui na Vila Piloto, o sinal da TV não está pegando. Atualiza e também pede para sintonização. A Laís e Anny, é lamentável tudo isso, porém uma cidade que não tem transporte público. Pois é. Marta Rodrigues Correia, eu sou a Marta aqui do Violeta. Uma ótima tarde para vocês, o Anselmo Mendes mandou também. E o Alexandre Garcia, sempre comentando. Na nossa live. Então faça, você também pode participar, você pode interagir conosco. Nós estamos perguntando sobre a questão do trânsito. Mais uma vítima. Ontem foi o Leandro, hoje a Nayara. Infelizmente, é o trânsito de Três Lagoas caótico e ocupado. Adivinha quem é? Complicado, né? Somos nós. Somos nós. WhatsApp na tela 992-34-4539, você pode participar aí com a gente, viu? 992-34-4539. Mande a sua selfie, mande o bairro que você está nos assistindo, nos acompanhando. Enfim, venha fazer parte desta família, a família TVC agora. Isso mesmo. Vamos voltar à promoção, menina. Vamos, um sala de sonda, pé quem quer. Tem gente chegando agora, tem gente que não sabe como funciona. E olha, é muito fácil, viu gente? Muito. Basta comprar nas empresas parceiras, preencher o cupom virtual que é o QR Code e pronto. Você concorre a 500 reais. E uma bike elétrica. E uma bike elétrica. Lembrando que essa promoção aí é em conjunto com a Gambarato Bike Shop. Isso mesmo, que vai presentear você. E tem uma variedade de lojas, de serviços, de produtos, para que você possa fazer sua compra. Hoje mesmo, de manhã, eu vi algumas pessoas dizendo, tem que comprar coisa cara para ganhar. Mentira. Mentira. Não é verdade. Tem picolé. Nossa, não. Sem contar com presente, né? Vários presentes você pode comprar aí, lá na Ótica Especializada. Pizzaria da Mama. Pode abastecer o seu carro. Multisoldas. Pode passar na Multisoldas, igual eu estava aqui também. Gente, tem muitas empresas parceiras desta promoção. É uma variedade. Nós não falamos todas aqui. Não dá. Mas você pode conferir lá no portal rcn67.com.br. Coloca lá. Só anda a pé quem quer. Vai ter todas as empresas parceiras. E sem falar, né, Mara, que durante a programação da TVC, a gente sempre está exibindo essa propaganda. E essa propaganda sempre traz uma de várias lojas. Fica aí a rotação aí das lojas, das empresas que estão apoiando. Onde você pode adquirir o seu produto, o seu serviço. E no final, na hora de pagar, o amigo vendedor vai lá, vem cá. Eu vou te ensinar o seguinte. Isso mesmo. Vou te ensinar o celular, escaneia aqui pelo QR Code e, claro, já preenche seu cadastro. E aí, toda sexta-feira, 500 reais. Na última... Uma bike elétrica. Elétrica. Parceria. A promoção só anda a pé quem quer, junto aí com a Gambarato Bike Shop. Aqui as lojas, Multisoldas, acabou de passar aqui. Tem o Posto da R&K. Tem... Óticas especializadas. Muitas, muitas empresas. Tem a Trilhas da Amazônia. Trilhas da Amazônia. Tem a Touareg. Seguros. Tem a GM Autoeste. Tem também. Nossa Senhora. Tem muitas empresas. Uma variedade de lojas e empresas. E olha só, eu sempre dou dicas aqui para o pessoal participar, né? Para ficar mais fácil de concorrer. Quanto mais você compra em empresas diferentes, mais você tem chance de ganhar. Por exemplo, hoje você foi lá na Ótica Especializada, comprou por lá. Passa lá nos postos BRNK ou Paraty, abastece seu carro, sua moto e também já escaneia lá o QR Code. Dá um pulinho na Trilhas da Amazônia, pega seu açaí e já escaneia também. Entendeu? Então participe, participa todo mundo. Sete Farma. Sete Farma também. Gás Avenida. Com certeza. Migas Marmitaria. Olha, tá com fome. Pede a marmita. Pede a marmita. Forte Frios também. Olha a quantidade. Muitas empresas, gente. Olha a quantidade. Ah, mas como é que você identificar? Todas essas empresas têm um totem com a promoção dizendo, aqui tem a promoção só anda a pé. Quem quer? Tá aí esse bonequinho aí, ó. Tá aí, ó. Esse boneco aí. Se você não avistar, também pode perguntar, olha, tá participando da promoção só anda a pé quem quer? Sim, não. Se não tiver participando das empresas, olha, fica aí, viu? Todo mundo tá aqui no ganhar. Tenho certeza que está, porque o totem já está lá publicando, anunciando pra você da promoção só anda a pé quem quer. Isso mesmo. Vai andar a pé? Não, não quero. Só quem quer. Então tá bom. Mais um e já voltamos. Voltamos já, já? Mais um último bloco. BBC Agora Celebre a sua casa com a Todimo. Confira as últimas ofertas do ano. Porcelanato 83x83 retificado por R$ 74,90. Kit do qual acessórios para banheiro por R$ 149,90. Porta Sassazac branca por R$ 699,90. Tinta Metalatex Fusco Perfeito por R$ 449,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões, sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Todimo. Compre no site, receba em casa ou retire na loja. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. R$ 500 mil foi o sorteio principal e foi dividido entre três sortudas. Sempre acreditei, né? Ontem foi meu dia de sorte. Com certeza, pode comprar, que é verdade. Compre que com certeza vai chegar a sua hora. Maravilha. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro, sorteio uma moto Honda CG 160 em cada. E no quarto, sorteio uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro zero quilômetro. MSCAP. Ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover. Livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. De volta com o TVC Agora desta quinta-feira, nós mostramos aí os bairros prejudicados com a chuva. Agora a gente vai acompanhar os bairros que receberão a pavimentação asfáltica para este ano. Confira na reportagem. Moradores de bairros mais distantes do centro da cidade sofrem nesta época do ano. Bairros sem infraestrutura dificultam a vida dos moradores, que convivem com as ruas alagadas, barro e na época da seca com a poeira. É o caso dos moradores dos bairros Jardim das Hortências e Vila Maria. Seu Orlando Mauro é morador no Jardim das Hortências, em Três Lagoas. E sabe bem das dificuldades de morar em um bairro sem infraestrutura. Muito precário, muito ruim, péssimo. Que aqui a gente está assim, tudo cercado de barracão, aqui a gente está esquecido. Ali é dois terrenos da prefeitura, que aqui só passa carreta, anda quebrando a afiação, como vocês veem aí. É causando problema. Só isso que está causando. E é porque a gente precisa o que mais é o asfalto. É o asfalto que a gente precisa. Na época de chuva é complicado aqui? É, aqui quando chove ninguém para, ninguém entra, ninguém sai. Lá no final, como vocês viram, a carreta vira e mexe e fica tolando lá. Ninguém entra, ninguém sai. Aqui é esquecido. Aqui é como se a gente morasse num deserto e ninguém lembrasse de ninguém. É só Deus que lembra da gente. Se a gente não tiver fé em Deus, nada vai. Em épocas de chuva, as ruas que não tem asfalto ficam assim, praticamente intransitáveis. Cheia de poças de água. Esta situação pode ser vista em muitos bairros da cidade, que ainda não dispõem do asfalto. Mas a boa notícia para os moradores aqui do bairro Vila Maria é que agora, em janeiro, a prefeitura vai licitar o início das obras de pavimentação. E o pacote de obras prevê também a pavimentação das ruas do Jardim das Hortências, onde mora o seu Orlando. E a previsão, segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, é de que as obras sejam licitadas agora neste mês. É agora no início do ano, onde nós já estamos prontos para licitar, acho que é dia 16 do 1. Olha lá, hein, o pessoal do Vila Maria e Hortência. É um projeto aí também que já foi finalizado, já está com data de licitação em dia 16 do 1, que ali também é um bairro bem complicado, né? E é onde depois que estiver pavimentado a gente vai ter que procurar os donos das empresas para que nos ajude com aquelas carretas, que é um problema crônico, que a população reclama muito, né? Então, assim, nós temos projeto para a cidade inteira. Ainda segundo o secretário de Infraestrutura, tem muitas obras previstas para serem executadas na cidade, na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. E para todas as obras em andamento, e as que serão lançadas conforme o secretário, a administração municipal deixará recursos em caixa. A gente está trabalhando com a responsabilidade que a gente consiga entregar ainda na gestão Ângelo Guerreiro. Os projetos que forem ficar para o próximo prefeito, ele vai ter que iniciar do início, não pegar nada em andamento, até para a gente entregar o caixa fechado. E assim, nós encerramos mais um TVC. Eu vou pedir só para o diretor, pode tirar o áudio, por favor? A trilha? Obrigado. Nós encerramos o TVC de hoje, lamentando a morte da jovem Nayara Vilauba, lamentando a morte do Luiz, do Fernando Garcia também, os nossos pêsames à família, a gente não quer fazer sensacionalismo, é o nosso papel de levar a informação a todos e chamar, conclamar aí os três laguenses, para que tenham mais prudência no trânsito, não é mesmo? Isso mesmo, Israel, deixamos aqui todos os nossos sentimentos, a família, amigos da Nayara, de outras vítimas também que vieram aí a perder suas vidas no trânsito de Três Lagoas, e que possamos ser mais conscientes, né Israel, a cada dia que passa. É isso aí, então o TVC de agora, dessa quinta-feira, fica por aqui, daqui a pouco tem a reprise, obrigado pela audiência, até amanhã, tchau. Você assistiu Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.